Olá, queridos amigos, cumprimentamos a todos com a paz de Jesus. A meditação para hoje está em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. É o ministério da reconciliação, buscando reconciliar homens e mulheres, com Jesus Cristo. O pecado nos separa de Deus, mas o ministério da reconciliação atrai os pecadores para Jesus Cristo, para que se reconciliem com Deus. Na obra de salvar pessoas, homens e anjos, devem trabalhar em harmonia, ensinando a verdade de Deus, aos que são ignorantes nesse sentido, para que possam ser libertos das cadeias do pecado. Só a verdade pode libertar os pecadores. A liberdade que advém, pelo conhecimento da verdade, deve ser proclamada a todas as pessoas. Nosso Pai Celestial, Jesus Cristo e os anjos do céu, todos estão interessados neste grandioso e santo trabalho. Aos homens foi concedido o elevado privilégio de revelar o caráter divino, procurando altruistamente livrar as pessoas do abismo da ruína em que se afundaram. Todo ser humano que consinta em ser iluminado pelo Espírito Santo, deve ser usado para a realização desse propósito de origem divina. Cristo é a cabeça da sua igreja e o que mais o glorificará será ter todas as partes dessa igreja empenhadas no trabalho pela salvação das almas. Há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que pelos noventa e nove que supõem não necessitar de arrependimento. Quando ouvimos falar do êxito, do sucesso da verdade em algumas localidades, participe toda a igreja em cânticos de regozijo e acendam louvores a Deus. Seja o nome do Senhor Jesus glorificado por nós, e seremos imbuídos de maior fervor para nos tornarmos cooperadores de Deus. O Senhor insiste conosco para que cumpramos a ordem. Ide por todo o mundo e preguemos o Evangelho a todas as criaturas. Marcos 16, 15 Precisamos deixar, porém, mais espaço para a operação do Espírito Santo, porque sair pregando o Evangelho sem o Espírito Santo é inútil. Busquemos mais o Espírito Santo. Deixemos espaço para que o Espírito Santo opere em nós, a fim de que nós, os obreiros de Deus, você e eu, estejamos bem ligados uns aos outros e avancemos na força de uma corporação unida de soldados cristãos. Lembremos-nos, lembremos-nos todos de que somos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. 1 Coríntios 4, 9 Cada um deve perguntar, portanto, com mansidão e com temor, Qual é o meu caminho do dever? Inteira consagração ao serviço de Deus revelará a modeladora influência do Espírito Santo em todo o passo ao longo do caminho. Todo o céu está interessado na salvação das almas, mas Deus precisa de soldados, precisa de um exército na terra, possuído pelo Espírito Santo, para levar a mensagem da salvação. Por isso, Paulo diz, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Queridos, Deus deu para você e para mim o ministério da reconciliação. Busquemos almas perdidas. Vamos trazê-las aos pés de Jesus Cristo, reconciliando-as com Jesus Cristo. salvando estas almas pelas quais Jesus morreu. E que Jesus Cristo nos abençoe neste santo propósito, nesta santa missão. E que Jesus Cristo dê para você a paz. Deus salve nos abençoe. Amém. 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 Amém.